A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 454 quilos de cloridato de cocaína que estavam em um caminhão. Quem traz os detalhes pra gente agora é a Kelly Martins. Quase meia tonelada de cloridrato de cocaína estava escondida na carga de um caminhão. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal ocorreu na BR-262, em Três Lagoas, na tarde de segunda-feira. O motorista demonstrou nervosismo, o que levou os agentes a realizarem busca na carga transportada no caminhão. O produto é ferro-guza e no meio dele os policiais encontraram vários tabletes com a substância. O coordenador da PRF de Três Lagoas explica como foi feito o flagrante. Foi observado que uma carreta estava com uma placa dianteira sem a devida visibilidade. não apresentava legibilidade. Aonde na abordagem os policiais ali na checagem dos documentos, nota fiscal, CNH, conversando ali com o motorista, nessa entrevista que é normal, foi observado um nervosismo, contradições relacionadas com o itinerário do destino da nota fiscal. Então, isso levou os policiais a efetuarem uma fiscalização mais detalhada, mais precisa. Aonde na carga do veículo foi encontrada várias sacolas e observado que dentro dessas sacolas havia ali substância na característica de cloridato de cocaína. Aonde foi feito o teste reagente e realmente foi observado ali que havia uma grande quantidade, cerca de 454 quilos. A polícia afirmou que a substância é uma versão mais pura da droga e por isso tem maior valor comercial. O motorista foi preso em flagrante. Ele contou que pegou a carga no interior de Mato Grosso do Sul e deveria entregá-la em São Paulo. Pelo transporte, receberia o valor de 5 mil reais. O condutor e o caminhão foram levados para a sede da Polícia Federal de Três Lagoas.